Esse é o DJ Dudu Cooper, pitbull dela Quasso quando tu me pega, pega 100 mil de quadro Quasso quando tu me soca e fica arrepiado Vou chacoalhar minha xota na tua pirocadura Vou chacoalhar minha xota na tua pirocadura Vou chacoalhar minha xota na tua pirocadura Hoje o Dudu Cooper, pitbull da minha travessão Vem me socando, vem me socando, vem me socando Hoje o Dudu Cooper, pitbull da minha travessão Vem me socando, vem me socando, vem me socando Já tô sem calcinha, molhadinha pra você na cama Me chamar de puta com carinha de bebê Já tô sem calcinha, molhadinha pra você na cama Me chamar de puta Oh H.V. Puta que pariu, xô fez chossar Minha buceta na ponta do seu fuzinho Oh H.V. Puta que pariu, xô fez chossar Minha buceta na ponta do seu fuzinho Oh AKV, ah ah, puta que pariu, deixa eu sarap, deixa eu sarap, tarap, 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 Hoje eu tô no clube que tá me atravessando Vem me socando, vem me socando, vem me socando, vem me socando Hoje eu tô no clube que tá me atravessando Vem me socando, vem me socando, vem me socando, vem me socando Ô HV, puta que pariu Deixa eu sair a minha buceta na ponta do seu fuzil Tchacatunga tu tchacatutti Tio! Trumbrane! Tio! Esta putaria!